Olá, boa noite, eu sou Roseanne Kennedy, a partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ministro da Segurança toma posse, Raul Jungmann, e já anuncia mudança no comando da Polícia Federal com a troca do diretor-geral da PF. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abre processo contra quatro parlamentares. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente desta oficialização hoje, de fato, início de funcionamento do Ministério da Segurança Pública. O ministro Raul Jungmann tomou posse hoje numa solenidade concorrida aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento. E como primeiro ato, agora à tarde, por meio da comunicação dele, a assessoria de comunicação, já informou uma mudança na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Vou ler aqui que a mudança em relação à Polícia Federal, o ministro Raul Jungmann trocou o atual diretor, Fernando Segovia, por um delegado também de carreira que já estava no Ministério da Justiça e que era secretário, inclusive, da Justiça lá no Ministério. Então, só reforçando aqui os nomes, Mariana Jungmann já está aqui para me socorrer, porque a gente acabou de receber aqui essa nota. Então, vamos lá, é Galoro. É o secretário nacional de Justiça, Rogério Galoro. Isso mesmo, ele que é delegado, né? E tem aqui um perfil que a assessoria já encaminhou sobre esse currículo de Galoro, né? Nessa atuação dele. É, atualmente, como secretário nacional de Justiça, Rosiã, ele tem, por exemplo, sob sua responsabilidade, uma vasta gama de atribuições como migração, cuidar de refugiados, estrangeiros, a cooperação jurídica internacional e também na parte de combate à corrupção e recuperação de ativos, crimes de lavagem de dinheiro. Então, ele já atua aí como secretário nacional de Justiça em todas essas frentes. E aqui, em relação a esse currículo dele, a gente tem a informação de que, em setembro de 2017, ele foi eleito membro do Comitê Executivo da Interpol para o período de 2017 a 2020. Ele é bacharel em direito desde 1992, inscrito na UAB de São Paulo desde 1993. Tem MBA pela FGV em gestão de políticas de segurança pública e especialização pela UNB em relações internacionais. É ex-aluno, por exemplo, da Universidade de Harvard, do programa Segurança Nacional e Internacional da Harvard Kennedy School. Começou a carreira na Polícia Federal, Rosiã, como delegado em 1995. E aí, atuou em unidade de repressão às drogas, crimes fazendários e inteligência policial, além de ter ocupado algumas chefias de departamentos importantes, inclusive em São Paulo. E, portanto, este foi o primeiro ato anunciado aí, formalmente, pelo ministro extraordinário da Segurança, Raul Jumann, que tomou posse, como eu já ressaltei, numa solenidade concorrida hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto. Ao tomar posse, o ministro Raul Jumann, que a gente lembra, ele ocupava a pasta do Ministério da Defesa e aí houve esse remanejamento, assumiu a segurança pública. Ele ressaltou a importância de a União fazer um trabalho para integrar os esforços para combater a criminalidade. Ressaltou a importância de combater o crime organizado no país e detalhou também como que vai ser essa atuação do Ministério Extraordinário da Segurança. Confira. A União precisa ampliar suas responsabilidades e coordenar e promover a integração entre os entes federativos, estados e municípios. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que cinco. Como aqui dito, coordenar os entes federados, coordenar e integrá-los dentro de uma política, efetivamente, de segurança pública, cidadã e nacional. Combater duramente, enfatizo duramente, o crime organizado, mas sem jamais desconsiderar a lei e os direitos humanos. Existem aqueles que propõem combater o crime através da barbárie, do afastamento ou da desconsideração das leis. O Estado e a sociedade não podem se equiparar ao crime organizado, não podem, sob pena de a ele se igualar. Temos que combater dentro da lei e dentro do respeito dos direitos humanos à pessoa. E disso não abrimos mão, embora o façamos através de novas leis, através de mudanças, mas sempre através da vontade soberana expressa nas leis e nos mandamentos do Estado e democrático de direito. Nesse discurso de pós, foi um discurso longo, ali com uns 30 minutos mais ou menos, Jungmann apresentou dados estatísticos sobre a questão da segurança pública no país. E ele anunciou também uma aposentadoria da vida política, ele disse que se afasta desse universo político neste momento para se dedicar integralmente à segurança pública nacional. Ele informou, inclusive, que vai solicitar ao PPS, partido ao qual é filiado, o afastamento de todas as atribuições em relação ao partido especificamente. Ressaltou que nos últimos 50 anos sempre esteve aí nos processos eleitorais no país, mas que agora confirma que como cidadão responsável, continuará como cidadão responsável pela política do país dele, mas atuando especificamente na segurança pública. Neste evento aqui, essa solenidade de posse do ministro da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann, o presidente Michel Temer também falou sobre a importância dessa integração nacional para o enfrentamento da violência no país. Ele ressaltou que, claro, não vai ter ali, ele não usou nem esse termo, mas eu que vou usar assim, não é que vai ter milagre, de um dia para o outro tudo vai estar resolvido e não vai ter mais criminalidade no país. Mas que vai ser feito um esforço contínuo e grande para que realmente se garanta mais segurança para o brasileiro. Ele que pediu apoio, inclusive, dos cidadãos para esse enfrentamento à criminalidade no país. Acompanhe. O que nós estamos pedindo agora, sem dizer que vamos, naturalmente, erradicar toda a insegurança no país, isso não se faz de um dia para o outro, mas se faz com a coordenação entre a União, os Estados, os municípios e os poderes do Estado, igualmente a sociedade civil. Portanto, eu até aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, mas se souber alguma coisa, o Disque Denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira na União Federal. Olha, e hoje, aqui no Palácio do Planalto também, o presidente Michel Temer foi indagado a respeito desta criação do Ministério da Segurança Pública sobre o fato de a Polícia Federal ser transferida ali em relação a sair do braço do Ministério da Justiça para ir para esse braço do Ministério da Segurança. E aí ele foi indagado se isso geraria algum impacto em relação à investigação da Operação Lava Jato. E aí o presidente Temer disse que não, que não havia essa transferência do Departamento de Polícia Federal, da Polícia Federal do Ministério da Justiça para o Ministério da Segurança. Diz que isso não vai interromper os trabalhos da Operação Lava Jato. Vou citar aqui as palavras de fato do presidente Temer. Ele disse assim, ó, isso aí tem sido tranquilamente levado adiante, não há um movimento sequer com vistas à interrupção. Aliás, vamos registrar o fato, segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais evidenciada como tráfico de drogas, bandidagem em geral e, evidentemente, a corrupção. Essa é a função do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Ele disse isso logo após a posse de Raul Jungmann no Ministério da Segurança Pública, ao ser abordado pelos jornalistas aqui neste evento. Ainda em relação a essa questão do Ministério da Segurança Pública, a gente lembra que o governo criou essa pasta por meio de uma medida provisória. E a questão agora é como é que vai ser esse trâmite lá no Congresso Nacional. Mariana Jungmann, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, inclusive, falou sobre isso hoje. É isso mesmo, Eunice Oliveira, que inclusive esteve aqui na posse de Raul Jungmann, falou aqui que vai dar celeridade a essa medida provisória no Congresso. Havia expectativa, e ela já foi publicada, havia expectativa, inclusive, de que ela já fosse lida na sessão de hoje do Senado. Então, pode ser lida a qualquer momento na ordem do dia de hoje do Senado, a medida provisória. E aí o trâmite dela, basicamente, é passar por uma comissão mista de deputados e senadores, que poderão fazer emendas, modificações ao texto. E aí esse texto dessa comissão segue para o plenário da Câmara dos Deputados e, aprovado lá, segue para o plenário do Senado. Se houver modificações, vem para a sanção presidencial. Se não houver nenhuma mudança em relação ao texto enviado aqui pelo Poder Executivo, esse texto vai, então, para promulgação. Eunice Oliveira aproveitou hoje aqui também para ressaltar que esse tema da segurança pública já é prioritário no Congresso desde o fim do ano passado. Foi, inclusive, parte do discurso de abertura do ano legislativo dele este ano. E aí, Rosiã, ele disse que, então, acha ótimo, recebe sem ciúmes, vamos dizer assim, o fato de que o Poder Executivo abraçou aí essa pauta. Inclusive, há, atualmente, hoje, na pauta do Senado, seis projetos que tratam de segurança pública. Um deles, inclusive, que proíbe o contingenciamento de recursos orçamentários do Fundo Penitenciário Nacional. Um projeto da senadora Anamélia havia previsão de que fosse votado hoje para impedir, então, que haja bloqueio aí dos recursos previstos para esse fundo. E por falar em recursos previstos nesta área de segurança, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também falou especificamente sobre essa questão do financiamento para a área de segurança no país. Falou, sim, Rosiã. Ele falou hoje à tarde que todo esse tema, né, que agora veio à tona, trouxe a questão da discussão sobre o financiamento da segurança pública. Ele disse que o país vai ter que discutir como financiar, entre os entes federados, né, essa questão da segurança pública. E aí, Rodrigo Maia bateu na tecla novamente de que é preciso remanejar o gasto público, reduzir alguns gastos obrigatórios do governo, né, da União, para poder, então, investir nessas áreas que são essenciais, como a segurança pública. Acompanhe um trecho do que ele disse hoje. Enquanto entrar 10 reais de um lado, pagos pelo contribuinte, e sair na ponta para a sociedade 2, 3 reais, enquanto ficar no meio 7, 8 reais, né, ficar na máquina pública, na burocracia, nós vamos continuar tentando melhorar a gestão, melhorando a legislação, mas vamos continuar faltando os recursos que são fundamentais para que a gente melhore, por exemplo, a segurança pública. Mariana, aí diante dessa situação toda, a gente, obviamente, tem que chamar Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, para saber as novidades por lá, porque hoje teve coletiva do interventor no Rio, né, Maurício? Boa noite, o que ele disse? Olá, Rosinha, boa noite. Era uma entrevista muito aguardada do general Braga Neto, interventor federal aqui no Rio de Janeiro, tanto que o auditório do Centro Integrado de Comando e Controle, onde fica o cartel general da intervenção no Rio de Janeiro, ficou lotado. Jornalistas do Brasil e do exterior. Mas os jornalistas acabaram saindo frustrados dessa entrevista coletiva, já que puderam fazer poucas perguntas para o general, e mesmo assim as perguntas foram feitas de uma forma um pouco diferente do que acontece no normal. O porta-voz, o comando militar do Leste, pediu para que o jornalista escrevesse as perguntas no papel. Esse papel era entregue para o porta-voz, que ele, então, selecionou quais perguntas seriam respondidas pelo general. A entrevista durou pouco mais de meia hora, os jornalistas podiam apenas repetir o que estava escrito no papel e não podiam fazer nenhum questionamento, caso não ficassem satisfeitos com a resposta do general. Pergunta bem seguindo os padrões militares. Mas vamos ao pouco que o general falou durante a entrevista coletiva. Ele disse que não vão acontecer grandes ocupações permanentes em áreas que estão dominadas pelo tráfico de drogas, em comunidades aqui do Rio de Janeiro. Serão intervenções passageiras. Não vai acontecer uma ocupação definitiva nessas áreas. Ele disse que a experiência do Rio é um grande laboratório que pretende recuperar a credibilidade da polícia militar. Vamos ouvir também agora um trechinho dessa entrevista do general. Não há mudança no momento. E as Forças Armadas já participam desse tipo de operação. Nós apoiamos quando a polícia entra para fazer uma prisão, nós damos o suporte para que ela possa entrar com tranquilidade dentro da comunidade. Agora cabe à polícia, cada órgão vai fazer o seu papel. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Pode se alongar um pouco o tempo, mas não existe planejamento de ocupação de comunidade. O general Braga Neto também disse que as unidades de polícia pacificadora vão continuar existindo aqui no Rio de Janeiro. E na parte da tarde, ele se reuniu com os secretários de segurança de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo para tratar de um plano integrado de segurança em toda a região sudeste. Luciana. Obrigada, Maurício de Almeida. E agora a gente conversa com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional, porque a rádio também tem destaques referentes justamente a essa intervenção no Rio de Janeiro. Jéssica, boa noite. É sim, boa noite, Rosé. Olha, a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro vai acompanhar de perto o processo de intervenção federal na área de segurança pública do Estado. De acordo com a presidente da entidade, a juíza Renata Gil, os pedidos de mandados de busca e apreensão e as medidas cautelares urgentes serão acompanhados aí em tempo real pela Amaerj. Além da Câmara dos Deputados, o Senado, a OAB e a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro anunciaram a criação de observatórios e comissões de acompanhamento do processo de intervenção federal. E ainda sobre o mesmo assunto, o Ministério dos Direitos Humanos instituiu o Observatório de Direitos Humanos da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Observa Rio. Cabe à pasta agora fazer o acompanhamento das ações e medidas executadas durante a intervenção federal relativas aos direitos humanos no Estado e também manter o diálogo com as autoridades federais para garantir o respeito integral aos direitos humanos. O Observa Rio deve facilitar, então, a comunicação entre o poder público e a sociedade civil. Roséã. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora vamos conferir os destaques na Agência Brasil. Quem conta para a gente, claro, é a editora Carolina Pimentel. Noticiário amplo hoje na Agência, né, Carol? Boa noite. Sim, Roséã. Várias notícias. Boa noite para você. Boa noite a todos. Bem, a gente vai começar falando sobre um debate que ocorreu hoje no Senado sobre a questão dos venezuelanos no norte do país. Bem, uma procuradora relatou que estão ocorrendo várias violações, entre elas trabalho análogo da escravidão, discriminação salarial em função da origem, crianças pedindo em semáforos e também relatos de abuso sexual de mulheres que são contratadas para trabalhar como domésticas ou prostitutas. Essas violações de direitos humanos são apenas alguns dos problemas, né, pelos quais os venezuelanos estão passando em Roraima, segundo um relato que foi feito hoje pela procuradora do trabalho da 11ª região do Estado, Priscila Moreto. Ela participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A procuradora defendeu a busca por soluções para essa crise migratória em Roraima e destacou que impedir a entrada dos venezuelanos no Brasil contraria a Constituição. Agora a gente vai falar de uma outra notícia sobre consumidor. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, confirmou a adoção da cobrança de uma tarifa pela companhia Gol. A companhia está cobrando uma tarifa de R$ 10 a R$ 20,00 para passageiros que quiserem escolher o assento de sua preferência no momento da compra do bilhete, antes do início do check-in ou mais de sete dias antes do embarque. Agora, para evitar que os passageiros sejam surpreendidos por essa medida, o Ministério informou que vai ser definido com a Gol um amplo esquema de divulgação sobre essa tarifa, atendendo aí os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que define aí uma ampla divulgação dessa nova tarifa. Uma outra notícia que a gente tem também é que o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira, disse que a reforma trabalhista vai ser uma pauta prioritária da Corte. Ele lembrou que os julgamentos sobre a reforma trabalhista só vão chegar ao TST por meio de recursos que foram apresentados contra decisões dos tribunais regionais do trabalho. Mas, segundo o novo presidente, o TST já tem um grupo de ministros debruçado sobre esse tema. Rosiane? Obrigada, Carolina Pimentel. Lembrando que o novo presidente do TST tomou posse ontem e, como a gente avisou para você, a gente traria informações hoje sobre as declarações dele naquela solenidade. No próximo bloco, você confere com a gente o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abre o processo contra quatro parlamentares. Mariana Júnior vai contar tudinho para você. Daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mariana Júnior já conta para a gente agora as decisões do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que hoje formalizou a abertura de processo contra quatro parlamentares. Uma tacada só, Rosiane. Quatro parlamentares. Então, vamos lá. Lúcio Vieira Lima, Paulo Maluf, Celso Jacob e João Rodrigues. Aí a gente lembra que Paulo Maluf e Celso Jacob, inclusive, já cumprem pena, são condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Paulo Maluf recentemente foi afastado por decisão da mesa diretora da Câmara, mas há aí, então, a abertura do processo para cassação do mandato dele. Lúcio Vieira Lima também está sendo acusado judicialmente de crimes, é investigado, né, perdão, é investigado por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa e ameaça. E aí, por fim, o deputado João Rodrigues foi condenado pelo Tribunal Regional Federal 4 a cinco anos e três meses de reclusão por crimes de fraude e dispensa irregular de licitação, quando era prefeito da cidade de Pinhauizinho, em Santa Catarina, Rosiane. E aí, na próxima semana, há, então, a previsão de definição dos relatores desses processos de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Falando em Câmara dos Deputados, havia uma expectativa hoje de votação daquele projeto, né, conclusão da tramitação daquele projeto que regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros, né, como Uber, Cabify, entre outros, mas essa votação foi adiada para amanhã por causa da votação obrigatória de medidas provisórias hoje na casa. Por falar em Uber, temos decisão em São Paulo, decisões judiciais sobre isso. Vanessa Casalina que traz as informações para a gente, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Mariana, Rosiane, boa noite a todos. Algumas exigências para o Uber, exigências do município e também para outros aplicativos, foram suspensas por uma liminar da Justiça. Foi em resposta a uma ação movida pela Defensoria Pública. Fica sem validade, por enquanto, a determinação de que os carros sejam licenciados exclusivamente aqui na capital. A Defensoria argumentou que a regra é incompatível com a realidade metropolitana, já que a região é formada por cerca de 40 municípios, o que torna esse trânsito praticamente inviável. A Defensoria argumentou que a regra é incompatível com a realidade aqui da cidade. Outra regra que também caiu é aquela que fixa a idade máxima de circulação dos veículos. Tem que ter cinco anos de fabricação. Nesse caso, o argumento é que esse limite prejudica as áreas mais periféricas da cidade, onde a oferta de transportes é menor e é justamente onde circulam os veículos fabricados há mais tempo. Essas novas regras tinham entrado em vigor aqui em São Paulo no mês passado, Mariana. Olha, Vanessa Casalino, hoje teve um evento aí também em São Paulo em relação... Agora voltou comigo, tá? Mariana já passou bastão de novo, a gente vai conversando por aqui. Mas teve também evento e declaração referente a Gilberto Kassab. Foi o que exatamente que ele anunciou por aí? Rosiane esteve aqui em São Paulo e disse que um corredor tecnológico vai ser implantado aqui na capital, isso na avaliação dele, do ministro de Ciência e Tecnologia. Ele esteve aqui para debater o CIT, é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que vai reunir empreendimentos educacionais, de pesquisa científica e também de inovação tecnológica. O centro vai ser instalado onde hoje funciona a CEA GESP, a Central de Abastecimento de Alimentos aqui da cidade, Rosiane. Obrigada, obrigada Vanessa Casalino, quem está assistindo a gente pela televisão, já viu conversando com Mariana Junho aqui, gente, é os bastidores do nosso jornal. É porque é o seguinte, a gente fica recebendo, apresentando o noticiário, recebendo informações a todo momento, inclusive sobre decisões que estão ocorrendo no Superior Tribunal Federal, no STF. E quem tem atualização para a gente sobre essa pauta da justiça é Carolina Pimentel. Carol, conta para a gente aí. Tem decisão que acabou de sair, inclusive. Tem sim, Rosiane. Olha, por unanimidade, a primeira turma do STF condenou hoje o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, por crime contra o Sistema Financeiro Nacional. A pena é de quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. Ainda cabe recurso. E o STJ marcou para esta quinta-feira o julgamento de mérito do recurso do ex-presidente Lula, que pretende evitar a prisão dele depois da condenação em segunda instância. Em janeiro, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou um pedido de eliminar feito no mesmo recurso. Agora, o mérito final da apelação, habeas corpus preventivo, vai ser julgado pela quinta turma da corte, composta por cinco ministros. E a juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou um pedido do ex-deputado Eduardo Cunha de gratuidade de justiça. Ela determinou ainda que sejam penhorados, bens supérfluos, suntuosos e em duplicidade, encontrados na residência de Eduardo Cunha. Depois de perder uma ação contra o jornalista Arnaldo Jabor, Eduardo Cunha, o ex-deputado, alegou que não tem como pagar as custas do processo por estar preso e com seus bens bloqueados pela Justiça Federal. E a segunda turma do STF condenou, hoje, o deputado federal Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, perdão, há seis anos e dez meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de corrupção. Cabe recurso contra a condenação. Por unanimidade, os ministros entenderam que o deputado participou do desvio de verbas de emendas parlamentares para compra de ambulâncias para municípios de Rondônia em 2003. Carolina Pimentel, a gente lembra que todas essas notícias, com um detalhamento bem mais amplo, inclusive, a pessoa pode acompanhar lá no site agenciabrasil.abc.com.br e tem muito mais, destaca para a gente outras manchetes da agência. Vamos lá, Rosiã, Luiz Roberto Barroso toma posse nesta terça-feira como ministro efetivo do TSE. Novo presidente do TST vai priorizar o debate sobre a reforma trabalhista. O ministro Blairo Maggi lança Plano de Desenvolvimento de Fruticultura. Brasil e Reino Unido lançam Ano Conjunto de Ciência e Inovação. E o IBAMA pode embargar atividades de mineradora por vazamento de resíduos no Pará, Rosiã. Obrigada, Carolina Pimentel. Reforço, agenciabrasil.abc.com.br. Mariana Jungmann acabou de receber uma nota aqui do senador Acir Gurgat. É isso mesmo, sobre esse processo em que ele foi condenado, Rosiã. O senador considera injusta a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre essa ação penal, informa que vai recorrer contra a condenação ao pleno do Supremo Tribunal Federal e está confiante que será inocentado. Olha, com essas informações a gente encerra nos Corredores do Poder por hoje. Quem está na rádio fica aí com a Voz do Brasil. E amanhã a gente traz outras notícias para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Mari. Até lá. Boa noite. Boa noite.